Música Antes do início da sessão plenária, os parlamentares realizaram reunião de líderes de apoio a Petrópolis no enfrentamento dos impactos causados pelas fortes chuvas na região. O presidente da casa, deputado André Siciliano, lamentou o ocorrido e disse que a LERJ vai destinar 30 milhões de reais para ajudar o município. Nós temos o fundo da Assembleia Legislativa, que tem um saldo, e nós vamos destinar 30 milhões desse fundo para o município de Petrópolis. Bem na verdade, o Estado já disponibilizou equipamentos, caminhões, máquinas, colchonetes, cesta básica, pessoal, e a gente precisa de um recurso emergencial para a Prefeitura. Então, nós hoje convocamos a reunião do Colégio de Líderes, aprovamos, já votamos no dia de hoje e já estamos remetendo ao projeto de lei para que o governo possa sancionar, para que a gente possa atender a urgência e a emergência do município de Petrópolis. E assumiu hoje o cargo de deputada na LERJ, Paula Tringuelê, na vaga aberta pelo Partido Solidariedade. Hoje é um dia triste, né, devido às tragédias, à tragédia de Petrópolis, como todo mundo já falou e já sabe, em especial para mim porque foi um município onde eu me formei, fiz a faculdade de Direito, morei quatro anos, então eu tenho um carinho muito especial e eu estou sentindo muito. Mas não posso deixar também de ser hipócrita e dizer que é um dia feliz para mim e para os mais de 20 mil eleitores que me elegeram, que acreditaram no meu projeto e que me trouxeram até aqui, onde eu quero trabalhar em prol das mulheres, em prol da minoria, da voz à minoria, que esse sempre foi meu trabalho dentro da assistência social. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram proposta da deputada Marta Rocha que propõe a realização de exame oftalmológico na admissão de profissionais de saúde em postos médicos, hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, consultórios médicos e odontológicos da rede pública ou privada do Estado. O texto recebeu quatro emendas. Nosso mandato tem um compromisso com os servidores da área da saúde, com os profissionais de saúde e nesse sentido não só com o seu reconhecimento, mas também com a maior prepago para o exercício do cargo. E é algo muito simples, apenas garantir que no momento da admissão, eles sejam submetidos a um exame oftalmológico porque a visão talvez seja uma das questões mais importantes para o exercício do seu cargo. Os deputados discutiram também o projeto do deputado Luiz Martins, que dispensa funcionários estaduais de realizarem estágio probatório, em casos em que o aprovado no concurso já tenha passado por período de testes no mesmo órgão, em que assume um novo cargo. A proposta recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. Já o deputado Carlos Macedo propõe que seja criada uma cartilha e produzidos vídeos com orientações e cuidados em casos de incêndio em estabelecimentos de hospedagem. As informações devem ser oferecidas aos hóspedes e funcionários com normas de segurança em geral. A proposta recebeu duas emendas. E o deputado Luiz Martins quer criar no Estado o programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico para dar condições de treinamento esportivo e participação em competições aos atletas, para atletas e técnicos. Segundo o texto, o programa será executado e fiscalizado pela Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, que também será responsável pelos procedimentos operacionais para concessão dos benefícios. O texto recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. O Estado pode ter um programa para a busca de idosos desaparecidos. A proposta apresentada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha prevê que em caso de 24 horas de desaparecimento, a família já notifique, preferencialmente, a Delegacia Especial de Atendimento à pessoa da terceira idade, para dar início à busca imediata. O desaparecimento deverá ser comunicado aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transportes interestaduais. Um banco de dados específico para idosos desaparecidos também deve ser criado. O projeto recebeu uma emenda. Os deputados analisaram também a proposta do deputado Marcelo Cabeleireiro, que institui o mês de outubro como o mês da conscientização da comunicação alternativa no Estado, que utiliza cartões e pranchas de comunicação, vocalizador ou outros recursos para auxiliar nas habilidades de compreensão e expressão das pessoas sem fala, escrita funcional ou com prejuízos na comunicação ou capacidade de falar e escrever. O texto recebeu duas emendas. E os filhos das pessoas com ranceníase, doença infecciosa, contagiosa, que afeta os nervos e a pele, podem receber pensão especial do governo do Estado. A proposta da deputada enfermeira Rejane pretende auxiliar crianças e adolescentes que foram separados dos pais em razão da internação compulsória por conta da doença. O projeto recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. Isso é uma reparação a essas crianças, que não são mais crianças, são idosos já, talvez até alguns já morreram, mas que durante as décadas, mais ou menos do ano de 45, 44 até 86, essas crianças foram separadas dos seus pais que tinham ranceníase. Então eram crianças que tinham pais, mas eram órfãos. Então eram as crianças órfãos de pais vivos. Então a reparação existe só porque os pais tinham a ranceníase, que é conhecida naquela época como lepra. Já o deputado Valdeque Carneiro propõe a obrigatoriedade de especificar nos bancos públicos e privados e informações sobre cor ou identificação racial, que vai servir como subsídio para a criação de políticas públicas de combate à desigualdade racial. A proposta recebeu 12 emendas e retorna para análise das comissões. Se esses formulários contiverem dados sobre cor, sobre origem étnico-racial, será mais fácil para as políticas públicas identificar onde estão esses segmentos, onde estão essas populações e que necessidades têm. Por exemplo, é um dado muito gritante na área da saúde, que é a chamada violência obstétrica, a morte materna, acontece em muito maior escala com mulheres negras. Você tem as informações bem repertoriadas sobre onde elas estão, em que serviços de saúde elas procuram, que demandas elas formulam, é mais fácil ter a capacidade de implementar políticas que possam dar respostas a essas populações. As unidades de saúde públicas devem disponibilizar condições adequadas de repouso para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais durante a jornada de trabalho, como local exclusivo para o descanso, ambiente arejado com as devidas condições sanitárias e de higiene. A proposta da deputada Mônica Francisco recebeu duas emendas e retorna às comissões. Já o deputado Anderson Moraes propõe a alteração na lei estadual que dispõe sobre a instituição dos atrativos e das áreas estaduais de interesse turístico. O texto recebeu 11 emendas e retorna para a análise das comissões. Primeiro, o nosso intuito é, claro, dar legitimidade a todas as histórias contadas dentro do passeio e a gente não enxerga ninguém melhor do que a própria família real para poder estar ali chancelando tudo aquilo que o turista pode observar aos seus próprios olhos junto com toda a história daquele passeio. E segundo, a gente vem com o intuito também de coibir que mudanças na história venham a acontecer. Por exemplo, a gente obteve já relatos de pessoas que disseram que durante o passeio alguns historiadores disseram que a princesa Isabel não foi uma figura de relevância na abolição da escravatura. Então, o nosso intuito maior é sempre preservar ali a verdade e ninguém melhor do que a própria família real para poder chancelar toda aquela história e poder contestar de fato o que aconteceu e o que não aconteceu para que o turista saia do passeio totalmente informado com a verdade de tudo o que se passou naqueles locais. Ainda nesta quarta-feira, os deputados acordaram em Colégio de Líderes pela votação em caráter de urgência de três projetos de apoio às vítimas das fortes chuvas em Petrópolis. A previsão é de que os projetos sejam aprovados hoje, publicados em diário oficial e sancionados amanhã pelo governador do estado. Convoquei uma reunião da mesa, a gente aprovou que nós iríamos votar no dia de hoje uma ajuda financeira para o município de Petrópolis de 30 milhões. Já votamos e aprovamos, já estamos remetendo para o governador sancionar também modificamos duas leis, a lei que criou o Supera Rio que destina até 300 reais para as famílias e ela, como foi votada aqui, ela proíbe que uma família que já tem o benefício do governo municipal ou do estado possa acumular com o Supera Rio. Então nós modificamos a legislação incluindo um parágrafo para que em caso de calamidade pública o beneficiário possa acumular esse benefício. Então isso vai possibilitar uma ajuda significativa para os moradores de Petrópolis que estão sofrendo por conta da calamidade, da perda dos seus entes queridos. E também modificamos a legislação do ICMS e também do IPVA para que no caso de calamidade pública, como é o caso de Petrópolis, os comerciantes, os empresários industriais possam ter um benefício de pagar o ICMS devido de fevereiro e março, no segundo semestre de 2022. Em relação ao IPVA, também em IPVA modificamos a legislação em caso de calamidade pública. Aquele município que teve a calamidade, como é o caso de Petrópolis, possa também estender o pagamento para o segundo semestre com um parcelamento maior. E mais, no caso dos veículos que estiverem em perda total, que o proprietário possa pagar somente o período que foi usado até a calamidade. Os projetos valem somente para Petrópolis e outras cidades com calamidade pública, reconhecida pelas prefeituras em decorrência de chuvas ou de desastres naturais. As medidas foram protocoladas pelo presidente da Casa, deputado André Siciliano, e terão coautoria de todos os deputados interessados. Na votação, os textos ainda podem sofrer alterações através de acordos entre os parlamentares. Legenda Adriana Zanotto